Eu sou o Gamibe, meu nome é Gamibe Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibe Ame o Gamibe, Gami no Gamibe Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibe Gami, 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 Gamibe Gami, 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 Gamibe Fecha a atenção na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força E passa com a louca, com a festa pop Eu sou o Gamibe, meu nome é Gamibe Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibe Ame o Gamibe, Gami no Gamibe Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibe Ah, ah, o Gami é seu amigo Vem pintar comigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Vem cantar comigo Gami, 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 Gami goes Gami, 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 Gami do Gami, Gami, get Balanço, quase Gami dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra essa festa pop Gostoso, vento, gamiana, me dança, rock, pop, mambo, samba Com seu sorriso, manda nesta festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, gaminô, Gummy Bear Por cada dança e me balança, eu sou o Gummy Bear Oh, 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 olha o passo que eu faço E venha dançar, Gummy Bear Oh, 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 eu sou o Máximo Eu sou o Gummy Bear com essa festa pop Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Eu sou o Gummy Bear Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14 Telespectador acompanha imagens do bairro Santo André Do trabalho magnífico do presidente da associação, Edson Carlos Um homem que batalha constantemente pelo povo Mas infelizmente pouca coisa se consegue em função da arrogância, prepotência e omissão das autoridades O telespectador acompanhou outro dia, é buraco no bairro Santo André, a falta de pavimentação Mas mesmo assim o presidente, o Edson Carlos, consegue incutir a alegria, o amor e a união na comunidade As crianças estão aí se divertindo em função dessa grande festa elaborada Que não precisou de um real de dinheiro público É toda a comunidade se unindo, doando e assim fazendo essa grande festa É um exemplo de cidadania de homens de fato que são inclinados em trabalhar em prol do povo Muitas das vezes são mais importantes e têm mais caráter do que muitas autoridades Porque todo mundo sai do meio da sociedade São cidadãos comuns e viram autoridade Muitas das vezes esses cidadãos enganam o povo E quando se chega como autoridade começam a dar as costas para o nosso povo Abandona tudo aquilo que se prometeu Mas a gente está vendo a essência, a pureza de nossas crianças De nossos jovens, adolescentes no bairro do Santo André Dando o exemplo que quando se faz com simplicidade, amor Você consegue uma das maiores pérolas da sociedade que é a alegria Cada sorriso dessa criança, cada dançar, pular, não tem preço Então vamos acompanhar essa grande festa do bairro Santo André Organizada pelo presidente da associação Edson Carlos Que também homenageou o Hélio Medeiros Que foi uma das pessoas que sempre lutou pelo bairro do Santo André Vamos ouvir e acompanhar esse trabalho do presidente da associação do bairro Santo André A Elite Bike Show doou três bicicletas Bate palma aí, Gegê! É isso aí, minha gente! Porque se não tiver o apoio de alguém que tenha uma condiçãozinha Que possa olhar para as crianças, que tenha um lado solidário Fica difícil Não é que eu comprei as bicicletas É que houve três doações Teve as doações das de bicicleta Observe bem A dona Gisele, ela já foi sorteada aqui Vamos agora É através da dona Dona da loja Vai passar para as suas mãos essa primeira bicicleta aqui Vem cá Recebendo aqui a primeira bicicleta, tá? Agradeço Elite Bike Show Isso é muito importante para nós Tá bom assim? A, a, o giumi é seu amigo Vem cantar comigo A, a, o giumi é seu amigo A, a, o giumi é seu amigo A, a, o giumi é seu amigo Vem cantar comigo Gami, 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 gami bé Gami, 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 gami bé Eu sou o g iceberg Meu nome é gazing bé Sou colorido É divertido Eu sou o gazing bé Ame o gazing bé GNER, gazing bé A Elite Bike Show, mais uma vez trabalhando junto com a comunidade, eu quero agradecer em nome da comunidade, mais uma bicicleta, para a dona Daniela, nosso amigo aqui, e isso vai ser um prazer, para que a nossa comunidade seja abençoada, eu gostaria que você também participasse conosco, porque esse trabalho é um trabalho sério, onde todo mundo está em conjunto, conosco, a comunidade, quero agradecer também a prefeitura, por ter nos enviado ao trânsito, eu quero agradecer mais uma vez o carinho e a todos que têm cooperado conosco, tá? Está entregue aqui a bicicleta. Quero agradecer a todas as crianças, está aqui, está sendo entregue a última bicicleta aqui do DOC, parabéns, tá, meu irmão? Eu quero a ajuda de todo mundo ano que vem novamente, porque esse presentinho é feito de coração em nome de toda a comunidade, todos eles aqui participaram, tá bom assim? Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ser irmãos, nós temos que ser solidários, nós temos que participar, porque existem muitos problemas e esses problemas não vão ser sanados, mas nós podemos apenas amenizar. Se a gente conseguir amenizar a dor, o sofrimento de alguém, eu acho que é o mais importante. Se você fizer isso na sua vida, vai ser uma coisa maravilhosa. Então está aqui entregue o nosso presente aqui, em nome da comunidade, palmas, para a E aí, vem a dançar, o Gami Bear. Ô, 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 eu sou o máximo, eu sou o Gami Bear, eu faço a foto. Gostaria de agradecer imensamente a Ultram que está aqui nos ajudando na nossa festinha aqui do Santo André, tá? Lá o nosso superintendente Bubi. Bubi, muito obrigado, tá? É um prazer ter a presença da Ultram aqui conosco, que está sempre trabalhando firmemente com a nossa comunidade e também com Silveira e Mauro que estão aqui de plantão aqui ajudando as nossas crianças e eu quero agradecer imensamente a vocês, que Deus abençoe vocês. Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé, sou colorido e divertido, sou o Gamibé. Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé, eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé. Eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé. Eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé. Eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé. Eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé. Que mostra a essência, a importância da cidadania, que muitas das vezes o cidadão comum faz muito mais que muitas autoridades de nariz e em pé, que infelizmente se fazem de coitados como cidadão comum e quando chega um cargo de autoridade, só se vê prepotência e começa a pisar no nosso povo. Parabéns ao Edson Carlos da Associação do Bairro Santo André. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatbfriburgo.com.br. Lembre-se, o Gamibé é a nossa força, é a nossa voz. Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé, sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé. Gamibé, eu sou o Gamibé. Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé. Oh, 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 o Gamibá, Gamibá, Gamibé. Gamibá, Gamibá, Gamibá. Fecha atenção na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que é top. Veja que dança louca, ature com toda força e passa com a louco, o som da festa pop. Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé, sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé. Amo o Gamibé, Gamilo Gamibé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé. Oh, oh! Ah, o Gamibé é seu amigo, ah, o Gamibé, vem cantar comigo. Ah, o Gamibé, vem cantar comigo. Ah, o Gamibé é seu amigo, ah, o Gamibé, vem cantar comigo. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Balance com as Gummy danças, chacoalhando a pança. Venha comigo pra essa festa. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Olha o passo que eu faço e venha dançar Gummy Bear Oh, 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 eu sou o máximo, eu sou o Gummy Bear com essa foto Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Gummy, Gummy, Gummy Bear Gummy, 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 gummy